MÚSICA Tem hora que enrosca aqui os vites Mas foi ele quem encabeciou a bola, foi a esquerda do gol Aí pro Malcom, vai pra cima da marcação Vai passar o menino Malcom trouxe por dentro, boa bola pro menino Olha o Pedro pedindo Cruzamento, vai chegar o Arana GOOOOOOOL Do Brasil Vai passando o Martinelli Gabriel faz o levantamento pro Malcom Olha o Pedro Olha o Pedro Bandeirinha não aponta o gol E o Juiz tá parando na sequência E vai punir o Pedro com o cartão amarelo O Pedro ficou na expectativa Da marcação do gol O Bandeirinha tava lá, evidente que ele tá na linha do impedimento Não temos árbitro de vídeo Evidentemente, nesse jogo amistoso Não seria mais tranquilo, nem a tecnologia E ele tá ali, foi gol O Juiz não tá entendendo nada Será que o Juiz não entendeu? O gol dá pra entender, não dá pé Ele domina, vai pra cima da marcação No capricho o Malcom, pé esquerdo Cruzamento, olha o Gabriel Não entrou o escanteio Essa era pra botar pra dentro Tava sem goleiro Daí ele tentou voltar a bola Aí o Bruno Vai passando o Arana na esquerda Bora pra ele O autor do gol do jogo O Arana Toma e cruzamento Claudinho Segura firme o goleiro Peguga pro Malcom Malcom tem o Martinelli pedindo Tem o Claudinho Claudinho linda Dá a bola pro Martinelli É só fazer Que isso, Martinelli Vamos ver aí Nesse momento ele tá ali atrás do Pedro Com o Malcom recebendo na ponta Trouxe bem o Malcom Linda a bola pro Pedro Agora é pra fazer, Pedro É pra fazer Gol do Brasil Rodrigo protege Ali pela meiga direita Ele toca Boa bola pro Mateuzinho Mateus golou na esquerda Guilherme Arana vai chegar cruzando Vai chegar cruzando Não, chegou driblando o Arana Agora pro Pedro Pro Pedro Gol Gol do Brasil